Difícil não ficar impressionado com a exuberância dos beija-flores E nunca se viram tantos como na cidade de Arceburgo É que eles gostam de visitar o município por causa das ruas floridas A grande quantidade de árvores que produzem alimentos são um banquete Mas essa harmonia tem uma história bonita Tudo começou em 2011 com a ação do secretário de meio ambiente da cidade, Ademir Carozia Ele criou mais de 50 pontos com jardins chamativos para as aves Aqui a população divide o quintal de casa com os pássaros Cada movimento dos beija-flores são registrados Fotografias não faltam, tem até vídeos São diferentes belezas num colorido de encher os olhos O projeto ganhou o nome Jardim dos Beija-flores Mas esse trabalho de preservação não podia ficar só na cidade de Arceburgo O admirador das aves vem multiplicando a ideia Pela região faz trabalhos de conscientização E nesta quinta-feira esteve em Mococa Desta vez na escola de ensino infantil Alice Rezende Bernardes E começar pelos mais pequenininhos é a ideia Ele tem um bico pequenininho Desta maniquil A planta é grande Ele não vai conseguir Como é que ele vai conseguir pegar o néctar dela? O bico dele é um bicozinho Ele pega, vem aqui na beiradinha e fura aqui na lateral Olha esse, esse é esperto Entenderam? Falar sobre os beija-flores As plantas que os atraem e alimentam Algumas curiosidades A vida, a polinização O alimento Quantas plantas eles precisam visitar por dia Tempo de vida Polinização A importância ecológica na natureza Porque o beija-flor não alimenta só de néctar Ele alimenta de pequenos insetos Daí ele pega algum mosquitinho por aí Quem sabe até o mosquitinho da dengue Em outros estados O mosquito da febre amarela e por aí vai Apaixonado pela natureza Ademir conta que além dos beija-flores Centenas de espécies São atraídas pelas árvores Que Arceburgo hoje Está registrada no maior site do Brasil 200 espécies De 53 famílias de pássaros Das 853 A cidade está na 69ª posição No ranking de número de espécies Muitas registradas por Ademir, é claro Então os beija-flores é o carro-chefe lá em Arceburgo Mas nós trabalhamos com leque grande Agora mesmo o professor me perguntava E abelha Nós trabalhamos com abelhas também Os polinizadores Com as abelhas, com as borboletas Com as plantas medicinais Com o lixo Então é um leque grande A gente procura abranger um pouquinho de cada coisa O trabalho é colocando plantas em todos os pontos possíveis da cidade Em todas as praças que são de domínio público da prefeitura Nas escolas, nos trevos Mas também eu estimulo Dando informação para as pessoas de Arceburgo Cultivar essas plantas E acabo também através do meu blog da internet Atendendo pessoas do Brasil inteiro também Essa história começa na minha infância Eu me lembro que o meu pai colocava algodão Minha mãe tinha um local que ela fazia o varal de roupa dela E meu pai colocava algodão ali para os beija-flores Eu comecei com ele vendo isso Depois acabei me apaixonando por Augusto Rusk Johnny Dalgas Fritz O Dalgas Fritz, por exemplo, se tornou amigo E através deles aumentou o meu amor pelos beija-flores Na sala de aula, os alunos fizeram uma homenagem para Ademir Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de autônomo E as flores caíram O projeto tem por nome a visita do beija-flor Porque recentemente estamos recebendo a visita Porque como você viu, temos um jardim aqui Temos plantações no parque Então é bem arborizado E a curiosidade das crianças ficou latente E com essas visitas constantes Acabou que direcionando tudo para um projeto E o Ademir é um parceiro É um defensor da natureza Eu digo até que é um semeador de ideias De ideais E a gente convidou ele para vir enriquecer mais esse projeto E tornar significativo para as crianças E dar oportunidade para elas vivenciarem O que é realmente cuidar da natureza Como fazer para atrair mais beija-flores Para a nossa escola Para a nossa cidade Porque a gente já conhece que tem um trabalho Que deu certo em Arceburgo E que pode começar aqui na nossa escola O que você aprendeu hoje sobre o beija-flor? Como é que eles botam os ovos e como é que eles fazem o ninho? O que eles se alimentam? De néctar E o beija-flor eu vou para trás Para um lado e para o outro A fêmea que faz o ninho Mas a aula de bons ensinamentos não acabou por aí O secretário de meio ambiente fez um plantio na escola Da espécie odontonema e fruta do sabiá Essa daqui é fruta do sabiá Ela é uma planta que vai atrair beija-flor Depois do beija-flor vem umas sementinhas assim E essa sementinha atrai Acho que mais de 30 espécies de pássaros Todo mundo ajudou A gente tem que cuidar da natureza Por quê? Porque os animais vivem bem O beija-flor também E a gente também Agora Ademir segue seu trajeto Levando conhecimento e muita esperança Quem sabe lá no futuro Mococa também possa ser a terra dos beija-flores Então a gente continua dando ênfase para isso E procurando cada vez mais levar informação Através das redes sociais E através de trabalho iguais a esse daqui Que esse daqui é um multiplicador que nós vamos ter Deus abençoe todos vocês E Deus cumpre de vocês E Deus cumpre de vocês Amém Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto